quer ver? eu vou ensinar vocês como é que se faz um novo ride aqui no rost porra essa casa aqui ta bem construida pra cacete ai 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 caralho mano tem espinho aqui vei que espinho? que espinho? é isso ai que espinho esse mesmo eita porra o teu bato já tava longe foxy vamo a porta do enei vai fechar essa base aqui parece que ta boa foxy ta raidada ta raidada gorila gorila que que isso? é que a gente gosta de ficar metando gorila no meio do nada é mais legal não tem nada aqui não tem nada tem sim mano olha que maneiro que tem aqui ó na fogueira deixa eu comer aqui mano eu vou jogar um airdrop pode pode só que vai vim cara armado pra ca melhor a gente se armar primeiro aqui ó o fox olha pra mim a gente vai na lança a gente prepara a mira com as lanças tá ligado? algaistum dum 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 que que isso? cê não viu cê não viu faz de novo faz de novo aqui ó algaistum dum 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 o o o é idiotice mesmo onde eu estou me enfiando né ninguém ta enfiando e nada que não sai de fora japonês ta agrado não sou eu que eu corno com pinto duro tego ai que corta dia com pau duro ai Tá tudo errado, tem que cortar pela raiz Ah, já foi, já Cadê o Foxy? Ele já se perdeu, já Ó, tem pedra aqui, o VX, vamo lá Se eu fosse um anão nesse jogo, eu estaria cantando a música do Heimstein nesse momento Por quê? Vai, Mineirano lá Não tô entendendo nada Tem um anão que canta isso? Não, é a música É o clipe da música, é o Sete Anões Mineirano, a branca de neve A branca de neve é do mato, tá ligado Eu entendi a piada, achei que era tipo anão, anão mesmo, tá ligado Tá, cadê vocês aqui que já me fez de mato Falei que ele ia se perder Olha aqui, ó, vou gritar, ó Me ouviu, me ouviu Não, não, vi não Tá, onde vocês estão? Me fala aí A gente tá no matinho aqui, entre o gelo Entre as duas montanhas de gelo ali Calma aí, calma aí, calma aí Eu achei no mapa, calma, tem que chegar aí Vou atirar na cabeça dele quando ele vier Ó, eu ouvi, hein Eu chego assim, né, ó Olha, 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 olha Cadê? Ué, eu... Tacar pra cima, vamos ver se cai na cabeça Eita, porra, vou tacar também Ué, cadê? Eita, caralho Quase Eita, quase, mano Quase o que? A gente tá tacando pra cima Quase cai na cabeça do Tebato O negócio Eu não tô ouvindo, não Não? Ah, não? Agaracã 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 Olha, ele já veio com arma mesmo Olha Ele já veio com arma mesmo Traga, maldôfaka Caio Caiu Meu Deus Tá cansado de espada Sai, sai, sai Me defende, me defende Me defende, me defende Ai, 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 ai Ah, peguei a espada Vem, vagabundo agora Se eu fude Ai Começou essa porra Ai, caralho Pra que isso Eu tô do bem Toma essa merda Cadê minha picareta? Eu tô com a minha aqui Sei lá Tu deve ter jogado em algum lugar aí Minha picareta sumiu, velho Foi sem querer, viu Fox? Desculpa Desculpa, tio Ah, não, esse aqui é o VX Não é você não Cadê Fox, esse aqui? Pô, por que que What the fuck Por que que eu tô com você não? E aí, onde a gente vai construir a cara? Eita porra, que que é isso? Vamos procurar um lugar da hora Pra gente construir Eu não tenho fornalha, what the fuck Eu não peguei todas as paradas O que é aquilo? Botei todas as minhas madeiras Eu sou burro pra cacete O lobo! O lobo! Onde? Onde? O lobo ali, caraca Mata, mata Mata essa porra Mata esse bicho do capeta O que tá acontecendo aqui, caraca? Não, a gente tá gravando o... Ah, desculpa Aí, fiz comida pra carai Fiz comida pra caramba Você é o cara, vixi Você tirou o ferro pra fazer comida? Não, porra Não, não Eu vou começar a construir nossa base Então, aqui do lado mesmo Vem aqui agora Ficou pesado Meu Deus O que vocês tão fazendo na minha casa? O que vocês tão fazendo na minha casa? Ó, peguei a atualização aqui no armário Aqui, ó A senha, é... A senha, é... Tem nome Ai, vem! Ai, também chute! Porra! Ai, morreu aí! Eu sou um merda O que que dá pra fazer aqui? É, escotilho Ai, ai! Eita! Como é que você já tá com arma já? Fui ou não? Fui ou não? Fui ou não? Já tem arma? Não Não, tô vendo uma arma nas suas costas aí Fui ou não Fui ou não? Fui ou não? Não tem cantinho pra mim nessa merda não Não tem cantinho Faz na fornalha aí Vamo deixar o BX cuidando da base Vamo deixar o BX cuidando da base Vamo deixa o BX cuidando da base É, vamo deixa o BX Pera aí, que que eu... Por que? Cês tão esperando É só pôr a cama no chão, só Devado, sabe o que a gente tem que fazer? É Botou uma porta ali e uma ceca, ele não sobe Não, não, não faz isso não Deixa eu pegar aqui, deixa eu fazer aqui, pera aí Não, não, não Cadê a porta? Eu vou gravar a pele aqui está ali, sai, sai 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 tranca tranca tranca, tranca trancão, tranca tá feito levanta a cabeça nisso tudo não vai ficar fácil assim não nego pode sair eu deixo anda como Eu já construí umas escadinhas ali pra gente. Ah, achei que já tava aí. Não, eu sou rápido. Eu já chego no raid pronto pra subir já. O Tebato já deixa tudo pronto. Vamos lá, vamos lá. Vamos com calma aqui. Pim! Vamos lá, Tebato. Pode botar fogo na Babylonia já. Eu tô ajudando. Eita, tô pegando fogo, tô pegando fogo. Caramba, eu caí. Calma aí, calma que eu caí, mano. Ah, esse não é o refúvio, cara. Pera aí, mano. Eu tô subindo controle, relaxa. Eu tô ajudando, relaxa. Quase que eu morro, mano. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho mesmo. Sua espada vai quebrar rapidinho. Se tinha que quebrar, o que tá pegando fogo aqui. Vamos ajudar o VX. Aê, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, hein. Vamos, vamos invadir, invadir, invadir. Não tem nada. Se tem alguma travada aqui, não é muito engraçado. Tem alguma coisa aí no baú? Vadiu. Tem arma aqui, ó. Tá alocado, o barril tá alocado. Quebra ele, então. Só quebrar. Olha o quanto o BIT. Eu peguei presente, tchau. Eu achei a minha. Quebra aqui. Eita. Pega tudo, pega tudo. Pega tudo aí. Olha, fornalha já tinha carvão aqui na fornalha. Olha, que amanheça. Rifle de assalto é LR300. Caramba, LR300 é bom, hein, mano. E é o quê também? Eu peguei petróleo. Petróleo? Ó, tem alguma coisa aqui nessa porta aqui, galera. Olha, bonito essa arma aqui. Vou dar um tiro aqui. Vou queimar aqui em cima, ó. Tá bom. Os caras, mó silencioso, tá ligado? Caramba, aí dá, faz barulho, mais barulho que as bombas, mano. Tá quebrando já. Tá quebrando já. Vai lá buscar. A granada foi para lá e para lá e para lá. Nossa, foi bom longe, mano. Sabe o que você faz para pôr granada? Clica com o botão direito. Só tinha aqui, eu só. Vamos quebrar aqui, ó. Peraí, vou queimar. Tem um restinho de combustível ainda. Eu tô atacando. Tira, ó. Aí, tá quase. Não foi uma boa ideia convidar vocês para raidar. Ih, o que é isso aqui? Não tem nada aqui. Tem. Olha o que é o explosivo, velho. Dá para fazer ser quatro, mano. Caralho, vocês estão me prendendo aqui? É meu, o explosivo é meu. Já é. Liga da puta. Peguei para mim já. Tem engrenagem aqui, ó. Não vai querer engrenagem, não? Eu vou pegar tudo. Eu peguei mina. Só que só tem um problema, gente. Só tem um problema. Como é que a gente vai... Ah, dá para a gente quebrar a parede aqui, ó. Vamos lá, mano. Olha, dá mal doando a picareta. E o VX, em vez de ajudar, fica só olhando, só. É. Vou bater com a torre de sangue, tá ligado? Vamos lá fazer a porta da nossa casa, ó lá. Gente, eu sou o Papai Noel. Papai Noel, peladão. Olha, tem uma casinha aqui em cima, gente. Ela é toda de ferro, já dei uma olhada nela antes. Ah, é? Tá fechada? Ou tá raidada? Tá, tá. Tá lá cagadinha, tá lá cagadinha. Ô, galera, eu vou colocar uma mina ali naquela base raidada. Esse cara vai querer subir e vai morrer ali naquela porra. Ó, tem um airdrop caindo bem perto da gente aqui na montanha, ó. Vamos guardar nosso loot lá, antes que a gente perca. Vou guardar minha munição, porque sobrou muito. Quem tá consumindo aqui do lado? VX? Não. Quem ler é bicha. Você caiu na trollagem do Zap Zap. O que que tem escrito? Gemido do Zap. Gemido do Zap. Deixa ele pra fora, vamos trancar. Trancar, tranca, tranca, tranca. Cadê a chave? Ele é da puta, esses caras. Vou chegar tacando faca em cima de vocês, seus porra. Cadê vocês? Acho que já dá pra fazer o que eu queria fazer, peraí. Tem bateta, tá ligado? Ó, vou fazer três armaduras aqui. Coloca aí, ó. Joguei armadura no chão, hein. Põe o uniforme também, hein. Vou fazer o uniforme pra gente. Hum, é assim que eu gosto. Pepe, pegaram dois calças, porra. Eu tô sem calça. Ah, peraí, deixa eu fazer, então. Só lembrando que vamos com o inventário vazio, hein. Não vai com o inventário cheio, não. Não. Ah, Fox, pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Eu botei tudo. Ó, Vx, pega aqui também a piroquinha. Pega em piroquinhas, hein. Ó, Vx, vou te dar metade, hein. Ó. Tem quatro C4 aqui. Calma aí, que eu tô chegando aí. Não vai tacar esse negócio que é difícil de fazer, hein. E pega as pirocas aqui, ó. Pega as pirocas aqui, ó. Ó, ó, Fox. Pega quatro C4 aí, ó. Peguei as piroquinhas. Beleza. Vamos lá, eu vou ensinar vocês, hein. Caraca, dá esse piroca. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Eu fiquei com uma C4 pra mim aqui. Mas é muita piroca. Muita piroca? Segue aqui, segue. Você tá acostumado, né? Deixa eu ver se realmente não tá raidado aqui. O Fox disse que não tá. A casa é nova, ó. A fundação tá nova. Novinha, pô. Novinha de folha. Cabe o castelo aí. O cara vai bater na porta, mano. Ele anuncia que ele vai raidar. Ô, a gente vai raidar tua base, tá? Sabe o que você pode fazer? A gente pode raidar... A gente vai raidar sua base, tá? A gente pode raidar por cima aqui, ó. Peraí, deixa eu construir aqui. Ah, peraí. A gente raidar pelo telhado. Vamos raidar pelo telhado aqui. A gente pode construir? O que é isso que eu fiz aqui? Ó, sobe aqui, ó, comigo. Peraí, deixa eu ver o que é isso que eu fiz aqui. Ah, aquela gente raidou já. Não! Eu tô atacando a granada, mano. Faz isso não, ô bichinho. Mano, ele parece criança, velho. A gente tem que ficar de olho nele, senão ele fica aprontando, velho. Bota ele no meu cantinho de caixinha, vai, tá bom. Joga duas C4 em um lugar só. Não joga separado. Joga duas C4. Calma aí. Aí. Agora sai de perto. Sai de perto o quanto? Ah, tá bom aqui. O suficiente pra não tomar dano. Tá muito forte, velho. Caralho, mei susto, velho. Ó, quebrou, quebrou. Cuidado pra ver se não tem sentry lá dentro antes de pular. Ó, tem baú aqui. Ó, o cara tá dormindo ali, ó, Foxy. Vai, cada um pega um baú. Ele tá dormindo. Cada um pega um baú. Olha o quanto aí, mano. Ele tá dormindo. Nossa, é um outro explosivo. Tá cheio de explosivo pra gente fazer mais C4 aqui, ó. Aqui, ó, tem... Cara, tem câmera. Caramba, tinha muito sulfuro aqui, ó. Jota. Quem deve tá matando? Quem que tá matando? Quem que será que é? Quem que será que tá matando o cara? Quem será que é? Quem será que é? Ai, cara. Quem será que tá matando, cara? De pariu, mano. O que é? Não matei ninguém, não. Olha, tem roupa aqui de radiação. Tem? Já pega, já. Tem, tem duas. Peguei alguma coisa no corpo dele? Tem luvinha. Essa frutinha preta é boa, viu? Eu não matei ninguém. Matar é feio. É, só tô vendo um corpo cheio de mosca aqui à toa. Tá podre já, o moco. Já morreu podre. Ih, não morreu não. Relaxa, cara. Morreu não. Não, o que que você tá fazendo aí? Me chama de... O cara é um psicopata. Você tá pegando o carro de um mano. O cara é um psicopata, velho. Me chame de Dexter. Ó, tem ferramenta aqui, ó. Me espartejou, maluco. Tem mais uma coisa de bala. Sobrou? Não, meu. Me chama de Dexter. Caralho, não peguei nada. Joga uma bomba, ô VX. Joga uma bomba aqui nesse escotilho aí. Dexter, eu vou fazer embaixo? É, assim não, hein. Ah, vamos ver. Duas ou uma? Uma só. Essa aí é só uma só. Uma só. Sai daí, sai daí. Vem, sobe, sobe. Sai daí, sobe, sobe. É, ó, lá embaixo, mano. Não precisa se jogar também, né? Calma. Que medo é esse. Então tá, eu volto. Ai. Vamos lá, hein. Ó, tem baú. Ó, ali embaixo, ali, ó. Onde, onde, onde? Cadê? O cara já sai pulando já. Olha quanta comida aqui, ó. Já come comida da geladeira dele. Tem nada. Não? Tem nada. Tem nada? Ah, tá bom. Pelo menos a gente conseguiu. Ó, tem madeira. Tem lanche? Tem lanche aí, ó. Pega lanche aí, cês tão com fome? Caraca, tem comida pra cacete. Eu vou pegar. O cara fez um monte de porta blindada e fez lá em cima de metal. Mas é um burro mesmo. Deixa eu construir esse cara pra gente sair daqui. Gênio. Aí, vambora. Acho que era pra enganar, tá ligado? Só que aí a gente é mais esperto. Ah, caramba. No caso, eu boto mais esperto. Porque se fosse eu e o VX, a gente tava na picareta aqui. VX, pode parar de comer aí. Galera, então é isso aí, ó. Se estiver curtindo a série do Recruta, não esquece do seu like. Se inscrever no canal se for novo. Cola aí com a gente nas redes sociais que estão aqui na descrição. Lembrando que o canal do VX e do Fox estão aqui na descrição. E vão aparecer aqui em algum lugar na tela aí. Clica aí e também se inscreve no canal deles. Que também é muito show o conteúdo deles. Principalmente o Amazing Frog. Não é? Ai, quem tá atirando? Tá, porque enxou. Fui eu, fui eu, fui eu. Ah, que susto. É claro. Foi mal. Foi sem querer. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Tchau.